Oi gente, esse é o primeiro, acho que vlog 360 graus desse ano, será que esse é o primeiro? E eu tô levando vocês pra dar uma passeada aqui por onde eu moro, e é a primeira vez também que eu estou saindo pra conhecer onde eu moro, que já faz um mês que eu mudei aqui. Se você não tá me vendo na sua tela, é porque esse é um vídeo em 360 graus, então se você estiver assistindo pelo seu celular, você vai girar o celular, ou vai usar o seu dedinho pra ficar girando a tela até me encontrar, e você pode ver tudo que tá acontecendo aqui ao meu redor, combinado? Se você estiver assistindo pela TV, mesma coisa, usa o controle remoto pra ficar passando e vendo o cenário, e pelo computador você usa o mouse, eu acho que eu falei tudo, né? Então, combinado. Não vai ter corte esse vídeo, que é um vídeo em 360 graus. E eu tô, hoje, você tá vendo que tem pouquíssimas pessoas, no fundo, se você ficar aí arrastando a telinha, você vai ver que tem poucas pessoas, porque a gente tá no ano novo chinês, hoje é dia 11 de fevereiro de 2024. O ano novo chinês foi dia 10, né? Foi ontem. Então, essa é a época do ano que o pessoal viaja, então Beijing, essa área onde eu moro, fica meio vazia. Fica lotada onde tá, onde tem coisas assim, mais turísticas, né? E, gente, esse condomínio aqui, ele é enorme. Enorme mesmo. Ah, eu queria fazer um vídeo sobre hoje, sobre amizades. Eu entendo que fazer amizades com pessoas do Brasil, fora do Brasil, é complicado. Tem muita gente que fala assim, ai, eu ia fazer amizade com brasileiro, não presta, não sei o quê. Porque eu super entendo quando as pessoas falam isso, eu entendo esse local de fala das pessoas, porque, às vezes, a gente tem uma experiência ruim, né, com os brasileiros. Mas eu acho que não é a realidade pra todo mundo, né? Acho que se você teve experiência ruim com o brasileiro, você também poderia ter tido com qualquer outra nacionalidade. É claro que, uma coisa que eu noto, é que, às vezes, a gente tem mais aproximação com algumas nacionalidades, mas, assim, os latinos, por exemplo, mexicano, o pessoal da América do Sul, porque a gente tem ali uma proximidade cultural muito fácil de se entender, né? E eu acho que isso leva as pessoas, especialmente as de brasileiro, a se aproximar mais de pessoas próximas dessa cultura. Não que a gente vai se recusar. Ai, acho que aqui já é a saída do condomínio, né? Eu não quero sair do condomínio. Eu vou dar mais uma volta pra lá, porque eu quero ver o que tem pra lá, pro outro lado. Então, eu vejo muito isso, né? Muito brasileiro se aproxima de latinha e tal. E eu acho que não tem problema nenhum, gente, se aproximar, porque, às vezes, os costumes batem, né? Tem essa coisa assim, ah, de você viver, você vai pra Ásia, vai pro Japão, vai pra China, você quer conhecer os locais. Mas, às vezes, o seu costume, as coisas que você pensa, os papos, às vezes, não rola a química, sabe? Pra rolar, assim, uma amizade, pra você sair com a pessoa, manter aquela amizade, sabe? Porque é o jeito da pessoa. Então, a gente quer latina, a gente tem um jeito, assim, muito mais expansivo. É claro que tem latinos, brasileiros também, né? Os brasileiros são latinos, né? Que são mais reservados. Complicado, né? Porque tem pessoas também que tem essa coisa assim, ah, a gente não quer se aproximar com o brasileiro. Eu noto que alguns países têm realmente essa coisa assim, por exemplo, o pessoal lá da Europa, o pessoal lá dos Estados Unidos, Canadá, fala assim, ah, quero distância de brasileiro, que rola muita fofoca, muita treta e tal. Mas, gente, isso é na comunidade latina inteira, essas fofocas, essas tretas. Porque se a pessoa for sua amiga mesmo, a amizade vai desenrolar, você vai ter boas coisas pra falar dessa pessoa, né? Eu, sinceramente, acho que... Vocês estão vendo que o condomínio... Gente, esse condomínio aqui de noite, você precisa ver, não tem luz, né? Não tem lâmpada. Tudo escuro. Andar por aqui de noite dá medo? Dá medo, mas é seguro. Olha, vocês vão ver essas casinhas aqui, ó. Tira a tela pro lado aqui, ó. Que nesse condomínio tem muita casa no primeiro andar. E eu adoro essas casas no primeiro andar, porque elas têm quintal, tem varanda. Algumas delas são comércio, né? Então você não tem como alugar. Porque é comércio, é bem mais caro, né? Mas tem umas que são casas mesmo. E eu ia amar alugar uma casa assim, ó. No primeiro andar. Eu acho que muitas dessas casas estão desocupadas. Essa aqui, ó. Tá desocupada essa aqui do lado. Quando eu vim me mudar pra cá, eu até procurei uma casinha no primeiro andar, mas não tinha nenhuma pelo corretor, pelas agências que eu tava cotando, né? Mas um dia eu ainda vou morar no primeiro andar, porque é ótimo. Eu tenho gato. E eu quero deixar os gatos... É claro que no período do inverno, como a gente tá agora, não tem como deixar aberto, né? A varanda, porque é muito frio. Mas no verão, mano, os gatos iam fazer a festa. Eu acho que eu vou passar por aqui, porque eu quero ver mais ainda lá do fundo. Porque aqui eu já vou chegar no outro lugar. Olha aqui, eu tô na outra casa, tá? Tá até aberta a casa aqui. Não vou entrar não, porque vai que tem gente lá, né, gente? Voltando ao assunto que eu tava falando, eu vou muito degredir, né? Degredir, né? Mudar o assunto. É que... Tem países que realmente, né? As pessoas têm essa coisa assim, ai, de não fazer amizade com o Brasil. Mas, gente, vou falar pra vocês, mas você vai morar nesse país muito tempo. Se você vai passar pelo país, tudo bem. Você não é obrigado a fazer amizade com ninguém, né? Você só passa. Mas se você vai morar, gente, é importante sim você ter amigos, fazer amizade, porque ninguém mora numa ilha. Você um dia vai precisar de alguma coisa. Aqui, pelo menos aqui, na nossa realidade aqui na China, sempre tem brasileiros sofrendo acidente. Eu mesmo posso amanhã acordar, ser atropelado, cair da escada, quebrar alguma coisa. e a gente vai precisar da ajuda da comunidade, né? Dos amigos pra fazer uma vaquinha. Porque quando é uma coisa assim, muito grave, a pessoa bate alguma coisa, atropelamento, né? Nossa, o que é isso aqui que eu não tô entendendo? Ah, eu acho que colocaram fogos de artifício. E não pode fogos de artifício aqui. Beijinho. Enfim, atropelamento, essas coisas mais graves, que precisa de cirurgia, internação, é realmente é um dinheiro muito grande, né? E nesses momentos que a gente vê a amizade, né? Tipo assim, a gente que vê quem é amigo. E sempre tem casos aqui em Bergin, né? De pessoas que vão pro hospital, pode acontecer com qualquer um, como eu disse. Pode acontecer comigo também, eu morro de medo de acontecer isso. Mas se acontecer, eu espero contar com a ajuda da comunidade, né? Porque é caro, gente, caro. Tem um rapaz, um chefe, de restaurante italiano que sofreu um acidente de carro e o tratamento dele vai dar mais de um milhão de RMB, porque foi bem sério. Ele quebrou várias coisas e eles conseguiram fazer uma vaquinha e tal, né? Mas um milhão é muita coisa. Isso dá quase novecentos, não, dá mais de um milhão de reais. Dá um milhão e pouquinho de reais, gente. Então também tem muito caro, né? Apesar de ser um hospital público. Só que como ele é estrangeiro, acho que provavelmente levaram ele para o hospital particular. Então esse valor ainda é mais caro ainda. Por isso que eu falei, gente, se você for morar no exterior, quiser fazer amizade, faça. Vai de mente aberta. Não leva esse negócio para o coração. Ah, é porque é brasileiro. Ah, é porque assim, gente. É... O que realmente pode acontecer com qualquer pessoa, pode ser assim, sabe? de acontecer essa sofoca, as pessoas passam a perna em você, né? Mas se você quiser só conhecer as pessoas locais, né? Porque eu estou na China, vou ter só amizade com os chineses. Tem alguns brasileiros que são assim. Tem brasileiros assim que só fazem amizade com os chineses, que eu vejo, eu noto, né? Eles se distanciam. E eu também acho que está tudo bem, né? Cada um leva a sua vida, né? Porque tem gente que vai assim, ah, eu vou pagar milhões para sair do Brasil. Olha que lugar gostosinho. Ó, dá uma olhada aí, ó. É tipo uma pracinha, né? Você vai pagar milhões para sair do Brasil. Aí você vai namorar com brasileiro, namorar com brasileira, se viver com brasileiro. Acontece isso, né? Tem gente que tem esse pensamento. Mas em relação aí sobre namorar, pegar brasileiro, eu acho que acontece, gente. Acontece. Tem pessoas que gostam de pessoas. E tem pessoas que gostam de ter um fetiche só para o asiático, só para o latino, ou só pessoas daquele país e tal. Eu também foda-se, porque não é a minha vida. Cada um leva a vida do jeito que quer, né? Do jeito que gosta. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na China é muito comum ter essas áreas, essas áreas aqui, ó, de materiais de exercício, né? Eu sei que algumas países no Brasil, algumas cidades no Brasil têm isso nas placinhas públicas, né? O pessoal foda exercício é muito bom. Aqui no prédio também tem vários lugares de mesinha de ping-pong, ó. Gira aí a tela que você vai ver uma mesinha de ping-pong. Só que essa aqui, ó, menina, essa aqui está variada, essa aqui, ó. Mas dá para jogar. Só está meio desalinhada. Mas lá no início do condomínio, esse condomínio aqui é dividido em três etapas. Essa aqui é a etapa dois, que é onde eu moro. Tem um monte de mesa de ping-pong para você jogar. Não tem as pessoas jogando agora porque é inverno e está todo mundo dentro de casa, né? Que é frio. Hoje, em fevereiro, já começa a esquentar, já está um pouquinho mais quente. Eu já comecei a abrir a janela lá em casa para entrar um ar, porque eu senti que ficou muito quente lá em casa. E a gente vai vivendo a vida, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho daqui aonde eu moro. Eu, com certeza, não mostrei tudo, mas se eu fosse mostrar tudo, gente, isso ia dar mais de duas horas, porque o que você está vendo aqui, ainda tem mais coisa lá para frente. A outra etapa do condomínio. E eu gostei de ver que o condomínio realmente é bem grande aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Ah! Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é azul, girei a câmera. Isso aqui é azul, é o lugar de doação de roupa, né? Coisas usadas que você queira doar. Só que, gente, eu coloquei os negócios para doar ali, eu descobri que eu fiz tudo errado. Porque lembra que, acho que em dezembro, eu falei que ia dar minhas roupas, doei, e esse ano eu descobri que eu fiz tudo errado. Porque eu adicionei e segui o negócio que era para seguir e a pessoa simplesmente falou que tinha que ir na minha casa pegar as roupas, sendo que eu já tinha depositado ali na caixa. Ou seja, as minhas roupas estão naquela caixa, eu acho que desde dezembro. Ou seja, ninguém recebeu a minha doação. Mas, enfim, o que importa é a boa vontade, né? Eu tive a vontade de doar e tal, né? Não fiz maldade, mas não deu certo. Agora eu já sei, né? Quando eu for doar uma roupa, eu escaneio o primeiro e pergunto à pessoa se é para a pessoa ir na minha casa ou se é para deixar na caixinha. Fica mais fácil, né? Complicado. Eu até perguntei dos meus amigos chineses como é que faz para usar, só que os cinco que eu perguntei não sabiam como usavam. Eles falaram que eles também não entendiam como é que funcionava esse negócio. Aí eu tentei fazer por mim mesmo e deu o que deu. Olha essa casa aqui, essa casa aqui tem gente que está com os adesivinhos, mas está aberto, está vendo? Essa casa aqui tudo aberta. Esse aqui tem um negocinho de basquete para colocar. Ai, a gente queria tanto morar numa casa assim embaixo. O pessoal fica falando que morar em casa assim é ruim quando chove que dá inseto, essas coisas. Mas eu tenho gato, não tem problema não. As pessoas fazem de depósito mesmo aqui, né? Ah, tem uma entradinha aqui. Nossa, esse condomínio aqui tem várias entradas. Eu já falei que ia terminar a vlog, mas eu não termino o vlog, né? Tem muitas entradas nesse prédio. Muitas mesmo. E esses prédios aqui, tudo aqui da frente, esses inícios assim, que estão vendo uma escada, é tudo comércio, né? Olha, eu estou assim impactado com as coisas que eu estou achando. Primeiro mês andando aqui pela casa. Ah, deixa eu me despedir de vocês, porque esse vídeo aqui vai ter três horas de duração. Um beijo, curte esse vídeo, deixa um like, compartilha aqui para o canal que vocês sabem que o canal não está monetizado, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.